Este amor tão fatal Que onde nasce a minha mente Esta fiebre de ti Estas ansias de mente Este calor de infierno Que me atrapa a minha frente Perdonando de todo Mi passado e presente Mas isso não pode ser, não Ir para ti seria Tengar em caminho Com orgulho E o reço de meu brilho Arrancame Arrancame, Dios mío Esta ideia tão hermosa De desear o asiento Sobre todas Lás, 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 Cursal O reço de meu brilho E isso não pode ser, não Ir a minha vida Ir a minha vida Ir a minha vida Ir a minha vida Com orgulho E o reço de meu brilho Ir a minha vida Ir a minha vida Arrancame, Dios mío Esa ideia tão hermosa De desearla sempre De desearla sempre Sobre todas Sobre todas Sobre todas Me cortamos.